Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a cortar com a ponta diamantada fina. Que é a ponta diamantada que eu uso nos meus vídeos. Observe que tem muitas pontas diamantadas, ultra finas. Então, são as pontas que eu uso nos meus vídeos. E aqui, vou escolher uma que eu já marquei. E pra eu ter um corte perfeito, eu marquei aqui um centímetro, que eu vou cortar esse um centímetro. E que eu vou, é, cortando esse um centímetro, eu vou ter uma precisão muito grande na ponta. Então, vou cortar esses dois, esse um centímetro. Então, prontinho. Já cortei. E agora, eu vou colocar e observa que ela ficou bem, bem pequena, bem na ponta da micro-retífica. E com isso, eu vou ganhar mais na precisão. Então, eu vou conseguir fazer um corte preciso. Então, fica muito bom pra corte essa, você fazendo esse corte de um centímetro. Então, observa que corta perfeitamente. E lembrando, pra corte, eu uso a velocidade 5. Uma velocidade bem bacana. Então, você faz um corte perfeito. E lembrando também que você já retira a repaba, quando você for cortar. Observa a perfeição que você corta. E lembrando que, nesse vídeo, eu estou cortando na velocidade normal. Não está alterado o vídeo. Eu estou cortando na velocidade normal que eu costumo trabalhar. Então, observa que a precisão aumenta 100%. E uma dica é sempre cortar para o seu lado. Você segura com a mão esquerda e corta com a mão direita, sempre ao seu, você puxando para o seu lado. E com isso, vai dar menos rebarba pra você retirar. Então, observa que eu sempre corto para o meu lado. Então, com isso, a precisão aumenta. Você não precisa forçar a mão, você corta perfeitamente, sem forçar. Você faz um corte rápido. Então, depois que eu descobri essas pontas diamantadas, eu só uso pontas diamantadas para corte. Não uso outro tipo de ponta, outro tipo de escareador. Eu gostei muito da ponta diamantada. Então, praticamente, eu só uso as pontas diamantadas. Porque ela facilita você fazer a limpeza, tirar as rebarbas. Então, aqui, praticamente, você passa uma escova e você já retira, já deixa ela limpa. Já retira todas as rebarbas. Então, praticamente, fica limpa. Bom, agora, vamos cortar por fora. Lembrando que eu sempre corto para a minha direção. E o que vai estar na mão esquerda, vai estar limpo, não vai ter rebarba. E o que vai estar na mão do lado direito, vai estar com a rebarba. Então, observa. Sempre cortando para a sua direção. Observa que o corte fica muito mais preciso, mais rápido. Então, prontinho. Então, a parte que você cortou fica limpinha, sem rebarba nenhuma. E a parte de fora vai ficar toda com aqueles... Com aquela parte caroquenta, toda cheia de rebarba. Então, observa que ficou perfeita. Você apenas dá uma lixadinha para... Uma lixa 120 para completar o acabamento. E também retirar aquela parte da impressão que fica, do desenho. Então, você lixa por dentro, lixa por fora. Não precisa lixar muito também. E vai completar com a escova de roupa. E vai estar perfeito o nosso corte, a nossa borboleta. Vai ficar perfeita, limpinha. Então, observa que é muito prático você usar as pontas de amantada. Facilita o seu trabalho. Agiliza também. Bom, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado essa dica com as pontas de amantadas. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.